Podem ver seus valentões de caras pintadas. Nós dois estamos preparados para vocês. Donald! Santa Casa da Moeda, eles também pensam que eu sou um sumo sacerdote. O que aconteceu? Finalmente, encontrei algumas pessoas que gostam de dinheiro tanto quanto eu. Pelo menos dessa moeda. Por que estão ajoelhados aqui? Eu pedi que vocês nos pegassem. Não, não pode ser. Uma outra moeda. Sal de ouro! Sal de ouro! Sal de ouro! Mas, meus filhos, ele é inimigo. Parece que eles são meus filhos. É o que parece, por enquanto. Bem-vindo, companheiros sacerdotes do sol. Eu sou o Joaquim Naquinada, o seu honrado anfitrião. Mas vejam só, são os espirões dos Andes. Quase não há movimento aqui. Aquele avião tem que estar em alguma parte por aqui. Estou esquentando. Esse pássaro nunca mais vai voar. Puxa, alguém vai ficar pulo da vida. É muita sorte minha não ter ninguém em casa. Opa! Muito bem, seu pato velho intrometido. Eu quero aquela moeda antes que você destrua o meu poder sobre esses selvagens retardados. Você não pode falar com meu filho desse jeito. O que foi que ele disse? Eu disse que você não pode falar com meu filho desse jeito. Eu trato disso, Donald. Antes de começarmos a negociar, rapazinho, eu tenho algumas perguntas a fazer. Eu não respondo a plebe. Escuta, Joaquim. Eu e você estamos acostumados a tudo do nosso jeito. Só que desta vez não é do meu jeito ou não há moeda. Muito bem. O que é que deseja saber, senhor? Toda a história. A minha família tem vivido aqui há mais de 400 anos. Tudo começou quando meu ancestral Yotengo Aquinada e seus companheiros roubaram um navio carregado de tesouros lá do Vale dos Sois Dourados. Mas o capitão do navio Zarpop era longe com o tesouro e deixou Yotengo e seu sócio para trás com apenas esta única moeda de ouro. Então você sabe onde fica o vale? Não exatamente. Yotengo e o sócio dele Guantanamera fizeram um mapa e o rasgaram em dois antes de terem se separado. O Anzar pôr para longe numa corrente do rio Io para nunca mais ser visto. O meu ancestral acabou esbarrando com esses habitantes do Penhasco Adoradores do Sol. E você ainda tem a sua metade do mapa? Mas é claro. Mas isto é que é verdadeiramente valioso. Isto é o poder total. Com a moeda do Sol eu posso fazer essa plebe supersticiosa fazer o que eu quiser. Agora não. Ei, cuidado! Você não passa de um tirano insignificante. Você deveria se envergonhar. Eu vou cuidar disso. Ai, 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 ai. Opa! Ai, ai, ai! Dona, vá ajudar o Capitão Boy antes que me estrague este negócio. Ai, te oque, Arquita é? Obrigado.